Polícia! Arromba! Para aí! Para, polícia! Levanta! É isso aí. Mandou bala em dois policiais ontem à noite, Carl? Assim, você me magoa. Não tem papelada para preencher, Kevin? É. Tenho que digitar umas coisas. Você é católico, Carl? A maioria dos coloneses são católicos. Já ouvi falar do purgatório? Se não estava prestando atenção, é... Um lugar temporário entre o céu e o inferno. Igual a esse lugar. O céu, para você, é lá em cima. Com um cafezinho, cadeira confortável. Podemos conversar. Então, você me conta por que atirou em dois policiais. E mandou uma garota para o hospital com um buraco no pescoço. Que está lutando pela vida. Inferno. É um lugar que chamávamos de silo. Fica uns 15 minutos daqui de carro. Para onde você quer ir?